Aos poucos os clientes estão voltando à região da 44. Tem cliente que só compra presencial, que não compra online, porque eles querem ver a peça. Tem essa importância de ver a peça pessoal, né? Então, assim, depois que abrir aos pouquinhos, tá vindo os clientes. Muita gente escolheu fazer as compras no começo da semana, para evitar aglomeração. Hoje tem menos pessoas, né? Eu acredito, né? Um levantamento feito pela Associação Empresarial da região da 44 mostra que depois da reabertura das lojas, em um período de 10 dias, cerca de 60 mil pessoas passaram por aqui. O número é apenas 22% em relação a dias normais, antes da pandemia. Esse baixo número se deve principalmente à proibição das caravanas, vindas de várias regiões do país. Esse pessoal migrou de ônibus para vir de carro particular, entendeu? Então, pessoas que vinham assim, num ônibus antigamente, hoje vem uma pessoa de carro. Ou vem um caminhão para buscar a mercadoria que esses passageiros do ônibus compraram via WhatsApp, via online. Para atender com segurança, os protocolos sanitários estão sendo cumpridos. As galerias só podem receber 30% da capacidade. A orientação é que as pessoas não deixem para visitar a região apenas aos finais de semana. Esse fluxo está sendo distribuído pela semana. Não é todos vêm na sexta. Está tendo movimento na quinta, na terça, na quarta, na segunda. Não é todos vêm na sexta.